Ninguém disse, ninguém disse, senhor deputado, que o senhor deputado Miguel Alvarez estava em cumprimento. O que ficou dito e recetado é que sua livre e espontânea vontade decidiu não vir à Assembleia durante oito semanas. Durante oito semanas não quis vir à Assembleia. Isso ninguém disse que está em cumprimento. Foi uma opção sua e do Partido Socialista. E isso que fico esclarecido.